Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de agora vai ser mini emojis, olha que bonitinho, fofos, não é? Foi pedido e a pedida então de uma pessoa especial eu vou fazer as miniaturas dos emojis. Para fazer essas miniaturas é muito simples, nós vamos precisar somente de um bastão de cola, daquele mais grosso, de uma caneta, daquelas de escrever em DVD e de um esmalte amarelo. Vamos começar? Nós vamos recortar aqui o nosso bastão de cola bem fininho, dessa maneira, viu só? Vou usar minha latinha aqui e com o isqueiro eu vou esquentar para poder grudar aqui na latinha. Lembrando que crianças não devem fazer esses vídeos sozinhas. Crianças precisam da participação dos pais, da ajuda dos seus pais ou de um adulto responsável para fazer. Depois de pregado na latinha eu vou aquecer o outro lado, tá vendo? Isso arredonda a cola, ela fica arredondinha dos dois lados e plana ao mesmo tempo. Agora que eu já fiz virar uma bolinha, a minha rodelinha, eu vou pintar com o esmalte amarelo, deixa eu ver se já está seco, já está seco. Agora eu vou passar o esmalte amarelo, com bastante cuidado em cima. Eu achei que esse amarelo neon deu um efeito bem legal para o nosso emoji, mas você pode usar qualquer esmalte amarelo que você tem em casa. Você pode usar os emojis do seu telefone para poder olhar as carinhas e desenhar com o com a caneta de marcar DVD. Quantos emojis você pode fazer? Todos eles, todos que você quiser, todos eles são muito simples. É só você fazer essa bolinha, nós vamos esperar o esmalte secar para poder desenhar e desenhar a carinha em cima. E quando for usar alguma cor diferente, por exemplo, branco dos olhos ou vermelho, é só você usar tinta de tecido acrílex para poder pintar. Depois de terminado, nós só vamos passar o extra brilho em cima para poder garantir que não vai sair a tintura, mas é opcional também. Não é necessário passar, não. Só se você quiser. Eu mesma não vou passar, não. Não precisa. Vou soprar para ver se ajuda. O esmalte tem que estar bem seco, senão não dá certo. Agora, as almofadinhas de miniatura de emoji, daqui uns dias eu vou fazer também. Este daqui é o emoji de plástico pequenininho, só para quem quiser colecionar os emojis, né? Agora, as almofadinhas, daqui uns dias nós vamos estar fazendo. Eu vou estar lançando no canal aí as pequenininhas e miniatura. E as grandes? Sim, nós vamos fazer futuramente as grandes, mas a prioridade do canal agora são as miniaturas, né? Mas futuramente nós vamos sim fazer almofadas e outras coisas no nosso canal. Tem uma variedade muito grande de coisas para fazer no canal, enorme. Na verdade, o fato de carregar apenas um vídeo por dia é pouco, porque tem muitas ideias para colocar no canal, muitas fofuras para você colecionar. A criança faz para brincar, o adulto pode fazer para colecionar ou para fazer um imã de geladeira. Dá para fazer um imã de geladeira também? Dá. É só você fazer as miniaturas, comprar a bolinha do imã e colar atrás com o Super Bonder e pôr na geladeira. Se você quiser, você pode fazer todas as miniaturas apresentadas no canal, pôr o imã e colar na sua geladeira. E vai ter uma coleção muito linda de miniaturas na sua geladeira. Se quiser fazer para vender, também é bacana. Se você está precisando de um dinheiro, de alguma coisa, você pode fazer as miniaturas, colar atrás o imã e vender. É um negócio bem interessante. Deixa eu ver se o nosso esmalte já secou. Parece que secou. Então, nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer aquela carinha do beijinho. Eu vou com cuidado, porque eu estou com medo do esmalte e ainda não está 100% seco. Então, eu vou bem devagar. Eu podia esperar um pouco mais, só que o vídeo vai ficar muito longo e é uma coisa tão simples. Então, eu vou fazer aqui torcendo para dar certo. Tá vendo só? Agora eu vou fazer aquelas coisinhas da bochecha, né? Vou usar uma tinta vermelha aqui para fazer as pintinhas que dão aquela aquela carinha bonitinha que nós gostamos de usar. Prontinho. E tá pronta aqui o meu emoji. É só deixar ele secar. Tá vendo que bonitinho? Ele vai ficar assim, igual os outros. Quando ele secar, bonitinho já vai estar prontinho daqui a algum tempo para poder se ajuntar aos outros aqui. E aí, gostou da ideia? É fofa, não é? Se você gostou, clica em curtir. Não se esqueça de clicar no sininho no canto da sua tela para receber as novidades. Tem vídeo novo toda semana. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.